O Superior Tribunal de Justiça negou a Biascorpos ao empresário paulista acusado de participar de um esquema bilionário de sonegação fiscal. A decisão foi dos ministros da quinta turma. O empresário Edmundo Rocha Gorini, ex-presidente do Conselho Administrativo da ESMAR, foi preso em 2014 na cidade de Ribeirão Preto em uma operação da Polícia Federal que investigou um esquema de sonegação fiscal que teria sido praticado pela empresa com prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão à fazenda pública. A ESMAR é uma das maiores empresas do mundo no ramo de equipamentos de automação. No STJ, a defesa do empresário pediu a revogação da prisão cautelar, alegando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa. Mas o ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca não aceitou o argumento. Ele entendeu que é preciso respeitar as fases processuais. Por isso, não há constrangimento ilegal, já que o caso analisado é considerado complexo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti